de motorista aqui em algum estado o cara olha consegui tá aqui mostra o nome o endereço mostra tudo meu irmão dando a cara a tapa a galera do vôlei já tá chegando ó e aqui é cheio de mulherada irmão olha que show aí ó ó e aqui são várias redes dá uma olhada ó tem três ali três aqui outras três lá na frente e todas vão encher todas vão ficar lotado aqui onde eu tô sim posso andar de bicicleta vendo tá passando a polícia aí agora ó é aqui tu vai ver várias pessoas nesse pedacinho pode que não pode ir lá em cima onde eu tava antes para três quantas são vamos contar meu irmão 369 12 todos vão encher é então é o que eu queria passar é o seguinte olha a diferença que existe de uma de uma pessoa né e olha eu de uma já tô aqui imagina a diferença que existe de uma pessoa que realmente ó fala mal agora agora vai a galera aí imagina uma pessoa que a mais rede aqui ó duas quatro ó aqui tem um total comum de quinze rede já armada mas sempre vem a mesma galera também sabia e chegar cedo aqui e olha aqui é onde a galera faz exercício aqui só isso aqui chegou uma galera meu irmão que são profissional nessa parada aí ó de fazer exercício e aí os turistas param tudo aqui para filmar os cara que são monstro mesmo para para fazer exercício e eles ficam aqui a tarde toda aqui ó aí aqui lota de turista em volta tirando foto é filmando então é esse praticamente o recado que eu queria dar vou continuar filmando aqui é mostrando aqui mais e aí é só para quem queira escutar que não quiser só baixou volume aí não e segue a vida de vocês o que é isso normalmente não muda nada não só passando um pouco eu me sinto na obrigação às vezes de passar um pouco a experiência que eu vivi aqui também porque antes de eu morar aqui também eu não sei realmente o que acontecia antes aqui né você às vezes escuta assim de uma pessoa outra né então hoje eu tô fazendo o mesmo papel tentando passar o que eu vi né para esse é um país muito correto sabe galera tem coisa tem muita coisa ruim aqui muita coisa que não não é correta mas é é bom você tentar sempre andar na linha aqui não é um ótimo lugar para só gatinha é uma das uma das coisas que eu e aí e aí oi però tá enchendo já tá cedo mas olha só já você começa a ver já o movimento mais ó já tá difícil eu na manada de bicicleta aqui ó isso são oito da manhã galera oito e pouco da manhã imagina então vai aí tá isso aqui já 11 da manhã ó pega essa perna aí um minuto a galera mete a senhora minuto o menino total hoje tá não para filmar pessoas a pessoa sempre reclama não vídeo fantasma tá um pouquinho né porque isso aqui é mais cheio parte muitas pessoas estão vendo aqui nem são daqui galera são pessoas estrangeiras alguns são daqui né como eu é pessoas que vem correr vem fazer exercício mas muitos também são turistas aproveitando da hora né você vir para um lugar como esse aqui não ó ó e olha aí ó mais mais parquinho ó eu sei que tá para caramba que beijo foi esse que o tiozinho deu lá na mulher aí deu até deu até água na boca caramba apaixonado na a cidade a cidade de miami ela é uma cidade muito sensual também né você vê que é praia nem mulherada de roupa de fazer exercício é as pessoas se cuidam mais aqui que em outros estados onde vai ver uma maioria das mulheres são mais gordinha tal mas saber que aqui em miami se elas mulheres mais cuidada né também muitas também como silicone para todo lado mas você vê que a tendência aqui é mais parecida com o a cultura brasileira né onde a mulher que cuida muito do corpo né e aqui é um pouco assentamento verão é uma coisa que é engraçado aqui se você olhar como muda as pessoas é como tá toda essa mistura de então você vê pessoas de tanto na maneira de vestir como na maneira de ti é o tipo né tipo de pessoa né porque é não sei se dependendo do local onde a pessoa né por exemplo a pessoa que é dos né do centro da américa ou do sul da américa nós brasileiros é ou do norte da américa muda muito assim a característica é tanto na maneira de vestir como na maneira corporal da pessoa né então isso acaba chamando bastante atenção numa zona como essa de pessoas totalmente diferente uma da outra né ó tem pessoas altas nessa ver pessoas baixinha você vê pessoas é pele escura morena branca você vê é uma mistura assim é pessoas de todas as idades você vê você vê todo tipo de pessoa se vê aqui cara é difícil você poder falar assim ó é esse é o típico né bom se você pudesse falar assim vamos ver se eu saio nesse pedacinho da praia que precisa que da hora ó quando você fala de miami o típico miami seria aquele cara mais cubano né porque se eles são a maioria aqui né então é aquele tipo filme do scarface né aquele cara cara de mafioso né é a pinta do do pessoal de miami assim quando eles fazem videogame né essa imagem que eles querem passar né é que da hora praia esses essas cadeirinha laranja são dos hotéis que estão de frente aqui ó só pode sentar e quem realmente é do hotel e tem uma pessoa que se atende da toalha e tudo aí são tudo separado aí ó e tem pessoas que correm nessa parte dessa parte aqui ó é meia areia meia dura aqui ó tem areia mas é dura não é fofa não a fofa das casinha para lá ó aqui passa carro tá vendo tá o caminhão aqui ó passa os bombeiros passa a polícia passa por é como se fosse uma rua na praia é uma areia bem batida tá vendo aí ó o chão aí ó dá até pra mim andar de bicicleta aqui ó vou mandar de bicicleta que vocês verem ó aqui é batido é duro ó tem até uma galera eu até joguei futebol já aqui uma vez mas só tem pedra até ó é duro ó é concreto essa parte aqui ó e ali é mais fofo ali ó tá vendo ó já que começa a ser mais fofo olha a quantidade de lixos ó um aqui outro ali ó a linha de lixo que tem não tem porque a praia tá suja tá vendo tá vendo alguma sujeira aí ó oito da manhã era para acordar toda suja né ó essas casinhas aí são onde eles guardam as cadeiras né ó e e essa areia branca né dói chega a doer um pouco a vista né ó lá do outro lado lá onde eu fui na outra praia em clio hora é mais branca ainda talvez no vídeo aí muda um pouco a cor também depois que eu gravo mas eu acho que vão ver bem branca também farinha né olha que vista bonita aqui ó então vamos sair aqui vamos ver se de volta ali pela pra você mostrar um pouco os barzinhos ali problema o problema de gravar os barzinhos ali que tem muita música talvez essa hora não tenha muito então dá para me mostrar um pouquinho mais deixa eu sair daqui galera quase patinei caí no areião aqui é o final da ocean drive a rua 15 ó da hora né quando eu vim morar em miami eu tinha um amigo que trabalhava aqui nesses prédios aqui galera ó pega os carros aí ó quando eu vim morar aqui em miami eu tinha um amigo que trabalhava aqui nesse prédio que eu passei aqui atrás agora então eu é eu vim aqui visitar ele aí no trabalho aí ele cuida e a única coisa que ele fazia no trabalho esse é o passo aqui para o carro também vai passar a polícia aqui e já esse horário galera tem alguns lugares abertos onde tem um café da manhã o ver oito da manhã já polícia parando um carro aí já fez alguma infração aí né e olha que da hora você não vê muitas pessoas agora tomando café da manhã olha que show esse pedacinho aqui ó aonde todo mundo sai para tomar café alguns vão tá fechado por causa disso porque eles são mais noturno não e outros são abertos quase 24 horas né ó porque muitos locais aqui faz pouco tempo que fecharam e já estão abertos de novo já olha hotéis tradicionais da época ó geralmente fazem fotos cartão postais né ó é legal filmar esse lado da rua que dá para mostrar legal né ó e aí embaixo aí vocês pensa que é cara a comida não é não galera comida aí por tempo 10 dólares aí ó está comendo aí ó então inclusive eu tenho que não só tá vendo aqui eu passei agora aqui ó é um vale parque é onde você vem com seu carro deixa aí e eles levam seu carro para estacionar aí você senta aí para comer é todo uma maioria desses prédios aqui a maioria não todos você não pode destruir nenhum nenhum deles tem que manter essa essa figura teve alguns que não existia maneira eles tiveram que reconstruir construir outros novos aqui mas com a com o mesmo estilo mas são construções da década de 30 se eu não tô enganado arte deco né que eles querem preservar isso que é realmente é o a a cara de uma de uma da sul do south beach miami né na parte turística de miami né ó olha estão reformando um aqui ó vê que eles mantêm ó se deixasse já iam já tá tudo no chão querem construir prédio grande né para colocar mais pessoas mas aqui impossível porque existe uma briga aqui que não tem quem derruba isso aqui é patrimônio né ó mas outros bairros aqui onde tem casas também é existe casas mais é antigas aqui que também tem muito a cara do local então derrubando para construir prédio coisas assim existe uma briga aqui também a comunidade a comunidade daqui eu tenho que às vezes eu tenho que dar uma corridinha aqui por causa da música né para não ferrar muito no ó esse bar de esquina aqui tá vendo a bandeira do de arco-íris ó onde tem essa bandeira de arco-íris significa é local gay né então aqui ó você pode ver aqui ó esse bar aqui meu irmão é ponto de encontro deles ó tá vendo que aí tem uma inclusive é famoso né ó e aí é onde a galera essa galera se encontra aí ó é e tudo isso aqui é hotel tá vendo ó 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 No lugar perfeito Eu acho que não tem um lugar melhor no mundo que esse local Morar na Ocean Drive Em uma casa E de frente pra praia, imagina Uma corridinha aqui, um pouquinho de música Mas geralmente lugares latinos Assim como Miami Sempre vai ter muita música É a cara de Miami Ter locais assim Então Aqui é o Point Esse aqui é onde você vai ver a mulherada Dançando aí De Biquíni Depende o dia, depende a época Esse aqui é onde rola Um dos lugares mais quentes aqui também Junto com o Mangos, na minha opinião Olha aí, café da manhã Especial, ele tá bem grande 8 dólares e 75 centavos Ou seja Tá barato né Um café da manhã Você passa por aqui pela calçada Aqui ó Sempre na entrada dos restaurantes Tem uma mulher Bem bonita Bem Bem chamativa Parando as pessoas Perguntando se não querem comer E tal Então é Aqui é o Mangos Aqui é o Point Aqui cheio de brasileiras Trabalhando Brasileiros também A mulherada aqui Roupa Meu irmão Tá fechado agora Eles ficam a madrugada Estou aberto aí Mas aqui meu irmão A mulherada Roupa Colada no corpo Deixa o cara passar aqui Me dá uma fechada Olha aí Ônibus turistas Dá pra você ir embaixo Como dá pra ir lá em cima E aí tem um guia Que vai fazendo Vai falando Vai explicando aí Tudo pra vocês Vale 30 dólares Vem família de 5 150 dólares Pra andar nesse bus Mas ele anda legal Ele anda Tanto nessa parte turística Ele anda em outras cidades Pra dentro Como o Coral Gables Dá um rolê bem legal mesmo Pra quem não conhece Miami Dá pra dar um rolê legal Agora Se é muitas pessoas Meu irmão Haja dinheiro Esse local aqui Aqui de frente De frente desse local Aqui é onde a galera Vem com moto É o ponto de encontro A galera de moto Então geralmente Durante a tarde Você vai chegar aqui Vai estar toda a galera Com as motocas Estacionadas na frente Uma melhor que a outra Galera que gosta de moto Esse é o local aí É Todo esse movimento Que vocês estão vendo aqui São as pessoas Que acordam mais cedo Estão vendo Turistada Que vem pra Tomar café da manhã Ó Ó Carros estilo mesmo O jogo, né GTA, ó Esses carros Que sempre estão estacionados Aqui Eles nunca tiram daqui Pra dar um pouco Nesse toque da cidade Né Ó É Eu queria também Vamos ver se eu consigo Ó Eles estão reformando Toda essa parte aqui Ó Mas eles não estão mudando Ó A figura do prédio Tá vendo Olha aí, ó Olha aí, ó Esse aqui, ó Foi Deve ter sido construído Novo, ó Tá vendo Mas vai ter a mesma Característica Anterior, né, ó Porque são realmente São muito antigos E muitas dessas construções Foram adaptadas A muita coisa Inclusive Sistema de ar-condicionado Que na época Que foram construídos Não existia ar-condicionado central Era um ar-condicionado De parede Então Existe tanta adaptação Tanto elétrica Como De Então chega um momento Que certos edifícios Desses tem que Acabam sendo Reconstruídos, né Mas você vê que Até os que estão Feitos novamente Não Não mudou muito A característica Deixa eu ver se eu dirijo aqui Que é meio perigoso Aqui, pera Tô saindo da praia, ó Tô saindo sentido Tô na rua 5 Saindo da praia Vamos entrar mais aqui Vamos ver as outras ruas Paralelas com a praia Saí da Ocean Drive Deu pra mostrar legal aí pra vocês Vamos Ver se eu pego A Washington Essa é a Collins A outra Vamos ver se eu entro na Washington Ó, tem lugar Pra você andar de bicicleta aqui Tá vendo, ó Espaço aqui Pra bicicleta Onde eu tô agora É Essa Washington Ela É onde tá o famoso Miami Inc O lugar de tatuagem Que existia um programa de televisão Que passava no Brasil e tudo, né Está aqui nessa rua Aqui Se eu não tô enganado Lá pela Pela 18 Se eu não tô enganado Não lembro bem o endereço Não lembro bem o endereço Mas essa aqui é a Famosa Washington Aqui tem muito negócio Tem, ó Tem muito Pra comer também Comida japonesa Pizzaria Pedacinho aqui É meio Dependendo do horário Se você vem de manhã Você consegue estacionamento Ó Olha a quantidade de estacionamento Que tem agora, ó Você paga aí na Com cartão, né Ó Mas se você vem Mais tarde aqui, cara É muito difícil Você conseguir estacionamento É como for Esse pedacinho É como se fosse uma ilha Onde é turística E é onde vem muitas pessoas Então Tem época, cara Que nem você vindo cedo Você consegue estacionar aqui Hoje tá fácil Tá vendo? Ó Vê se eu consigo filmar Um pouco os negócios aqui Na verdade Eu quero chegar Até a A Lincoln Pra mostrar ali Um pouco Ali Não sei se eu vou poder Pedalar em cima dela Talvez Não possa Tem que andar Empurrando a bicicleta lá Mas Vamos ver se eu consigo Chegar até lá E mostrar um pouquinho mais Pra vocês também Aqui também tem muita Boate também Muita discoteca Nessa rua De todos os tipos Até stripper Até clube aí Da mulherada que dança Pelada E tem nessa zona aqui também E aí E aí E aí E aí Tá piorando a bicicleta Galera, tá pegando no meu pé Vou ter que comprar outra bicicleta, galera Aqui nos Estados Unidos é assim Quando alguma coisa estraga assim um pouco Dá tanto trabalho como não tem bicicletaria Às vezes é melhor você comprar uma nova bicicleta Custou 99 dólares, quanto me vai cobrar Pra arrumar, né? Aqui nada é baratinho, não Não é que nem no Brasil que você vai lá Paga um cafezinho, né? Não, meu irmão Aqui tudo vale um certo dinheiro E talvez Vale a pena você já renovar Pegar uma outra nova Eu acho que nesse caso a bicicleta ainda tá muito boa Ainda dá pra Dando uma olhada aqui Porque eu tô passando num farol vermelho Deixa eu ver se não vem nenhum carro É, às vezes vale a pena Dar uma renovada, né? Também, né? Sair um pouco da... Ó, tamo chegando ali na Linco Ali onde eu quero chegar Ó, tá vendo aqui só negócio Tá vendo, galera, ó? Pizzaria, ó É... Churrascaria Todos os tipos de restaurante Lojas, ó, de biquíni De coisas pra turismo Ó, ponto de ônibus aqui, ó Tão vendo aí? E aí todos os negócios pequenos, ó Tatuagem, aí outros de tatuagem, ó Tem muito lugar de tatuagem aqui Ah, Miami Inc. é aqui, galera Vamos lá, ó Vamos mostrar a Miami Inc. pra vocês, ó Vamos lá, vamos lá Tchau Tão vendo aí, ó Aqui é o Miami Inc. Tá fechado agora, é cedo, né, ó E diz que estão abertos Sete dias da semana Das 11 às 11 Vira aí o busão, ó Sai daqui Chega até o centro de Miami Aqui passa muito ônibus É... E olha, ainda tem estacionamento Tá vendo, galera, ó Mas geralmente não é assim Como vocês estão vendo aqui agora, não, ó Tem que chegar cedo Se quiser vir pra essa zona aqui, ó Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 esse barulho no pedal aí olha aí ó passou fazia tudo ó a menina que trabalhou no filme do et ó a parece eu lembro na minha infância eu tinha um amigo ele encontrava sósia para todo mundo bom ele sempre passava alguém na rua e falava e tal era muito engraçado esse é um dos meus melhores amigos passava alguém ele vai então costinho é muito engraçado olha esse acionamento de construir aqui é o cinema galera nem uma parte aqui dado e se é da hora vim aqui ó você pode em outros também mais fácil está sonar também cinema tudo é igual também né olha estacionamento construído aqui ó faz tempo construíram mas fica assim ó não não pinta nada ó deixar o concreto puro tudo ó legal né é diferente não e é assim que vai ficar já faz tempo que está construído já então agora eu tô indo pelo outro lado aqui da lincoln né ó pra vocês verem vou tentar mostrar mais um meio agora olha a loja da nike alguns negócios abrindo aqui ainda ó estão em reforma e olha o meio como que é ó tá vendo ó tem várias mesas ó ó a loja da apple aqui ó a galera esperando já tá esperando já tá vendo ó tá vendo ó ó tem fila já galera ó já tá formando fila para entrar na loja e da da deve ser a mais visitada aqui né muitas pessoas devem perguntar por que eu não filmo pessoas sempre filmo lugares vazio as pessoas não gostam de ser filmada não sabia é geralmente quando até hoje assim se vai andando se vê que certas pessoas não querem sabe a privacidade da pessoa né e geralmente todo lugar que alguém tá com uma câmera é meio suspeitoso também no sentido de que as pessoas estão gravando pra fazer alguma maldade né então sempre é uma coisa mal vista sabe não é uma coisa por isso tento sempre gravar com poucas pessoas e não filmar muito as pessoas tá entendendo até ultimamente tô brincando um pouco aí não me toma mal não mostrando um pouco a mulherada coisa assim pra descontrair um pouco tá entendendo não é nada não é nada maldoso não mostrar um pouco a beleza de manhã pra vocês também geralmente quando você comenta coisas assim as pessoas às vezes tomem de uma maneira errada e não é nada disso não não é nada então dan e então e e e e e e e e Vamos lá. Como sempre quero aproveitar também para agradecer todos os comentários, ultimamente leio todos os comentários, mas não consegui parar, sentar e responder e agradecer, quero fazer aqui no vídeo diretamente, muito obrigado pelo carinho das pessoas aí, cheguei a ter vídeos aí com 300 likes, nenhum dislike, falei uau, muito obrigado aí, eu volto a gravar sempre por todas essas coisas, por esse apoio, por vocês, aproveitando, dar uma pedalada gostosa assim, nesse ambiente maravilhoso, né? É bom, bate-papo, né? A gente conversando aí, dando alguma, passando um pouco da minha experiência, até assuntos que eu não gosto muito de falar, às vezes me preocupo um pouco, né? No sentido, eu me sinto um pouco na obrigação de falar, mas, mais que nada, eu quero mostrar mais aqui em Miami, dando um rolezinho ao mesmo tempo, e é isso que eu quero levar nesse canal aqui. Porque, a certos assuntos ficam mostrando, assim, é um pouco chato, né? É, eu entendo isso, mas, a intenção real é, é mostrar Miami. Vamos cruzar aqui, vamos sair um pouco daqui, galera, e vamos ir para uma ruazinha, mostrar as casas aqui ao redor agora. O pessoal ficou olhando para a câmera, né? O pessoal, às vezes, vê eu com alguma coisa na mão e fala, será que é uma arma? Muitas pessoas não estão, aqui nos Estados Unidos, não estão muito adaptadas a isso, de alguém estar com uma câmera filmando, assim, né? Então, você vê meio diferente, né? Vamos filmar um pouco aqui, ó, estou aqui, dando uma volta na igreja aqui, vamos filmar um pouquinho as casas, aqui, os edifícios, aqui, ó, para vocês terem uma ideia como que é, antes de terminar esse vídeo, né? Deu um rolezinho legal aqui, hoje, aqui, filmando bastante, vamos ver como está a bateria. A bateria está chegando na parte final também, então, já vamos chegando no final do vídeo. Olha, olha, essa parte aqui são os edifícios bem velhos, ó, aonde a maioria que mora aqui são imigrantes mesmo, ó. O aluguel aqui é mais barato que qualquer outro lugar, né? Por ser edifícios velhos, estão vendo? Essas placas que estão aí, ó, são as imobiliárias que alugam os apartamentos, tá vendo? O número está tudo aí, ó. É, esses prédios antigos aqui moram, às vezes, muitas pessoas, dividem apartamento aí, moram perto da praia, é excelente, mas o edifício, o apartamento não são tão ótimos, não, mas... Tá, é uma ótima localização para quem trabalha aqui, né? Difícil ter estacionamento aqui, geralmente a maioria que mora aqui anda de bicicleta, e... Ou caminham, chegam num trabalho muito fácil, vocês viram aí como que tão rápido eu cheguei, né? Agora, o preço é um pouquinho mais caro, né? Era para ser... Era para ter um preço mais barato, mas é um pouquinho caro pela localização também, né? Olha aí, galera, ó. Estão vendo aqui, ó, mais prédios, ó. Cada portinha dessa é um apartamento, tá vendo, ó? Apartamento 8, apartamento 7, tá vendo, ó? Então, é praticamente essa portinha e essa janela, já que é outra portinha e outra janela, tá vendo? E lá em cima mais apartamentos, ó. E é prédio, olha lá de prédio, ó. Quando vocês querem saber, é aí, ó, tá vendo, ó? Mostrei número... Tá número de... De imobiliária, mas só você vir dar um rolezinho aqui, ó. E você vê, ó, 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 como são pequenininhos, ó. A5, tá vendo? É só uma portinha e uma janelinha, ó. São vários, ó. Parece um hotelzinho, né? Mas são apartamentos, ó, de ar-condicionado. Você vê que é um... É o que eles chamam estúdio, né, ó. Ó a janela aberta aqui, ó. Isso aí tem que dormir todo mundo assim, bem apertadinho, ó. Vou mostrar mais aqui, ó. Ó, ali, ó, Lincoln Road, ali, ó, na onde eu tava ali, ó. E olha os prédiozinhos aqui, ó, tá vendo? Ao redor tudo é assim, ó. Saindo mais da praia, né? Eu tô... Cinco quadros da praia. Tão vendo aí, ó. Esse aqui chega até... Esse aqui chega a dar até medo, né, esse prédiozinho aqui, né, ó, ó. Tá, hein? Estão reformando, mas olha que feinho, ó. Os dois estão em reforma. Então, essa é a parte... Onde existe uma briga. Porque muitas empresas querem destruir muitas coisas velhas aqui pra construir prédios altos, grandes. Então, essa é a briga da... Da comunidade. Olha, eu tenho um lugar pra andar de bicicleta aqui, ó. Tá vendo? Essa linha verde aqui é minha. O vídeo tá chegando ao fim, né? Aí tá os prédiozinhos, ó. Vocês podem ver que são muitos, ó. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelos comentários. Os comentários dão força. Não só nesse canal, como em qualquer outro canal. Realmente, demonstração de... De carinho, admiração, amor, todas essas coisas. Vocês têm que colocar mesmo, galera. Colocar comentários não só nesse canal, nos outros também. Porque isso incentiva a pessoa sempre a estar gravando. Muito obrigado. Eu leio todos os comentários, todos estão lidos. Não tive um tempinho aí pra sentar, mas... Dou risada com vocês aí também. E... E muito obrigado. Já já termina aqui. Eu vou... Continuar gravando... Até a bateria terminar. Mas vou deixar de falar. É... Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixar o joinha de vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.